Vem na cavalgada, toda tatuada Oita rara, oita mexicana Oita rara, oita mexicana Toma, toma, toma Vai chaca valora Toma, 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 toma passa a caval Puta jaa rá, ta mexicana No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tatuada, silicone na raba, no clima do México, México linda Grita, grita, alfa